Boa noite, ela é a dama das comédias do mais verdadeiro teatro brasileiro. Oficialmente, ela acaba de completar 88 anos, mas contesta essa data no papel e na vida. Não sou velha e estou uma beleza, diz. No palco iluminado do Roda Viva de hoje está Dolores Gonçalves Costa, a nossa Desi Gonçalves. O Roda Viva agradece a Rede Globo pela presença da Desi Gonçalves esta noite no nosso programa. Para entrevistar a atriz Desi Gonçalves, nós convidamos esta noite o escritor e dramaturgo Flávio de Souza. Maria Cristina Poli, apresentadora do programa Vitrine da Rede Cultura. O repórter do jornal O Globo, João Vadir Cury. Marta Góes, redatora-chefe da revista Cláudia. Zeca Camargo, editor da Folha Ilustrada da Folha de São Paulo. O repórter Sérgio Rovere, do Jornal da Tarde. E a atriz, Iara Janra. O Roda Viva é transmitido em rede nacional por outras 30 emissoras de sul a norte do Brasil. Como este programa foi gravado, nós não recebemos perguntas dos telespectadores por telefone ou por fax. Boa noite, Desi Gonçalves. Boa noite. Você está muito elegante. É. Eu sempre fui de apurar bem a minha idade, a minha personalidade. Eu sempre fui muito vaidosa e não gosto de deixar a peteca cair. Eu já estava falando para as meninas aí. A mocidade hoje não liga como elas são jovens, pensam que nunca vão ficar velhas. Então, estão ficando feias, feias da cor. Quando ficar velha, vai botar chapéu verde na cabeça. Desi, você está fazendo agora no Teatro João Caetano do Rio de Janeiro um novo espetáculo chamado Desi Gonçalves, Uma História e Uma Vida. Como é que é esse espetáculo? Não é nada de novo. É um espetáculo que eu tenho... Esse espetáculo é há 10 anos. Eu modifico. É como a Copélia, é como a Viúva Alegre, é como a Traviata. É a mesma coisa. É um espetáculo que você vai, olha e gosta e morre de rir e diz nunca vi tão engraçado. E você já assistiu muitas vezes. Esse é o meu espetáculo. Porque, do contrário, eu não levaria o espetáculo tantos anos se o espetáculo não fosse o sucesso. Porque eu, com essa idade, eu não ia estar blefando ninguém. Com essa idade, eu não ia estar fazendo picaretagem nem chantagem com meus companheiros, meus brasileiros. E eles vão, eles me aplaudem na entrada e na saída. Então, eu sou muito orgulhosa do meu espetáculo. Desi, você, nesse espetáculo, faz uma homenagem também a toda a sua carreira, as pessoas que trabalharam com você, essa coisa toda. Você tem algum papel que você gostaria de fazer e que você não fez? Não, eu não tenho papel nenhum. Eu não penso em nada. Eu gostaria de trabalhar. Que é o mal que tem o brasileiro, não sei porquê, que encosta um artista bom, ele encosta e começa a fabricar artista, como agora estão fabricando na Globo mesmo, em todo lugar. É a maior, é não sei o quê, a tal de babalú. Eu nem sei porquê que aquela mulher é artista. Eu acho ela uma mulher linda. Aquele puta mulher. Mas não pode dar adjetivos que você está usando agora comigo. Ah, eu me sinto a babalú. Então, eu não gosto. Dê oportunidade aos novos, mas não ilumine tanto que eles caem em borra lá de cima, não é? Porque ficam convencidos, ficam impossibilitados de aceitar um negócio menor. Não, eu não estou falando para esculhambar, porque eu nada faço para esculhambar ninguém. Eu faço para construir. Eu faço para que eles entendam que estão maltratando os artistas que estão começando. Você primeiro aprende a engatinhar, você primeiro aprende a andar de carrinho, depois que você anda com suas pernas. Não, ainda bem não começou a engatinhar, que é a maior, super, hiper, caceta, faz tudo. É um horror. E como é que você começou? O meu começo foi muito simples, muito humilde, como sou até hoje. O meu sucesso termina ali. Eu não sou empreendedor. Eu, se eu fosse uma convencida dessa turma que anda aí, porra, eu andava dando gritos e fui de todo lado, porque o meu espetáculo é um sucesso. O meu espetáculo é um achado, não é? Mas eu sou uma pessoa que eu acho que amanhã é outro dia. Eu não sei se o amanhã, eu ainda estou viva, se amanhã eles não me querem. Porque nada é, todo mundo, tudo é descartável. Desi, desse pessoal novo que apareceu nessas últimas décadas, qual deles que te faz rir? Eu não acho graça em ninguém, porra. Porque a coisa, eu acho tudo tão superficial. Eles querem, comédia, vamos fazer comédia. Pensa que sair vestido de mulher, de viado, ficar dando porrada no outro, porque isso é que é comédia. Comédia não é isso. Mas não surgiu nenhuma boa comediante? Não, tem muita gente boa, tem muita gente boa, muita gente nova, até que não é, não tem confete em cima. Mas tem muita gente nova, muito boa. Mas, Desi, se você fosse chamada, por exemplo, para fazer um programa tipo a Escolinha da Professora Desi... Eu não gosto de Escolinha, apenas não gosto de ensinar nada a ninguém. Eu não sou professora. Eu gosto muito que me dê um texto que eu possa desenvolver à vontade. Agora, porque o Chico Anitta é uma Escolinha, então começa essa porrada de Escolinha em todo lugar. É uma falta de imaginação danada das televisões do Brasil, das pessoas, dos diretores do Brasil. É uma falta de imaginação, não criam nada, só copiam, é uma vergonha, sabe? É uma vergonha. Então, para, não fala mais Escolinha que me irrita. Comediante novos, complementando a pergunta da Maria Cristina, comediante novos, você gostaria de trabalhar com alguma coisa? Mas tem problema, eu não tenho nada com isso, eu não vou dar opinião. Fica mal para mim se eu escolher mal alguma. Eu falo da Babalu, mas é porque a Babalu está começando hoje, ela nem sabe. Eu estou dando cartaz a ela, estou dando cartaz a Babalu. Eu acho que ela é uma gracinha de menino. Mas, pô, eu falo Babalu porque Babalu é um nome engraçado. É, não podia ser uma babacaça, babacaçu. Sim. Podia ser, a Babalu é engraçadinha. Eu falo dela porque o nome é engraçado. Mas não que eu, eu discrimine. Porque essa vai matar a Desi. Porque, ah, essa acabou com a Desi. Ah, porque essa, agora a Desi se fodeu. Mas tem muitas atrizes que se orgulham de dizer que são da sua linhagem. Mas tem que lhe orgulhar, porque o meu estilo, eu criei, permaneceu e é o que está comandando. Porque o estilo não era esse não, meu bem. Eu duvido que a dona, uma atriz qualquer dessas aí, claçuda, que não soa nariz. Como é que é isso? Que elas aceitassem levar um pastelão na cara. Não, não aceitava. Dar uma gargalhada, levantar as pernas, deitar na cama de mau jeito, a não ser com tudo... Eu duvido, porque esse é o meu gênero. É o gênero irreverente, é o gênero que eu lancei, que eu tenho muito orgulho de ser a professora desse gênero no meu país. Mas você reconhece alguma herdeira, digamos assim, do seu estilo? Não, não tem herdeira. Igual a mim não tem, igual a Pelé não tem, igual o Ais, não tem. Não tem, meu bem, tem. E podem fazer o gênero. Todas elas, todas, atores, Nanine, todos eles estão fazendo o meu gênero. Estão fazendo aquilo que Desi Gonçalves fazia que era recriminada, chamava-lhe de puta, bota essa mulher na cadeia. Porque meus filmes eram assim, quando saía um filme meu, eu já tinha medo de sair na rua. Porque bota-lhe na cadeia. A imprensa não presta uma merda pra dar tempo. E hoje é cultura, essa porra toda. Desi, há uma passagem no seu livro, Desi de Cabo Arraba, que me chamou particularmente a atenção, que é a seguinte, que você, esse exterior, essa imagem que você criou da mulher aberta, que fala o que pensa, que fala... Eu não sou aberta, eu sou fechada. Exato. E que você, com os homens, você tinha um comportamento que era um comportamento tímido. Ninguém sabe como é que eu estava com os homens, que eu não fazia público. Como é que eles inventam? Eu falei no livro. Não, o livro... É que você era tímida de um dia. Eu sempre fui, porque minha vida foi na Praça Tiradente, meu filho. Minha vida foi na Praça Tiradente. Entrou ali na Praça Tiradente, sabe como é que eu fazia? Levantava da cama pra tomar meu café, eu ia pro botequim da Praça Tiradente, ficava sentada ali, até aparecer um que pagasse. E você tinha quantos anos? Ah, todos. Minha juventude, minha mocidade, até eu entrar no esquema da Praça Tiradente. Eu entrar, aí fui pro Teatro São José. Teatro São José, perdi. Ali no Teatro São José fiz uma temporada de sucesso. Dersi Gonçalves, quem é essa menina? Era cantora. Quem é essa menina? Depois fiquei tuberculosa, fui pro sanatório, e ninguém mais me quis. Ninguém mais me quis. Eu trabalhava no circo, eu trabalhava em parque, eu trabalhava em tudo. Eu levantava minha saia, mostrava minhas pernas, é boa. Eu tenho as pernas boas pra trabalhar. Ninguém não queria. Até que eu resolvi casar. Casei com um jornalista, peguei um otário. Casei com um jornalista. Eu digo, porra, mas quer casar com um jornalista, por quê? Ele que comanda essa porra toda, então eu vou casar. Casei, aceitei. Ah, vamos trepar. Não, senhor, não trepe, só caso. Casei no dia 20, no dia 31 de dezembro de 1942. E aí começou a mudar. Fui a pé, fui a pé pro Escrivão, lá na Rua Dão Marmel, voltei a pé, fui comer uma feijoada na garota, na Praça Tiradentes. Foi o casamento, eu não fiz casamento. Eu fiz um arranjo, um negócio pra minha vida. E foi aí que você mudou o nome? Você já usava Desi Gonçalves? Eu sempre usei Desi Gonçalves desde que saí da minha terra, porque, em primeiro lugar, eu tinha medo do meu pai, de meu pai não deixar, de meu pai não querer, porque era ser puta, feia ser artista. Mas eu não, então eu tirei logo o meu nome. Botei Desi, porque a dona Darcy Vargas era uma mulher muito importante na época, muito importante mesmo, como sempre foi, e eu gostava do nome dela. Aí, dona Maria Castro, bota Darcy, mas já tem o Darcy, tinha um Darcy, Casa Ré. Ah, bota Der. Eu queria ficar no Dar e no Der. E fiquei. Mas você rompeu com a tua família, Desi? Eu rompei, não tinha família. Meu pai, eu tinha medo dele, porque ele sempre dava muita porrada, bateu muito. Ele sempre foi muito severo, na época, na ponta. Isso tem 70 anos. Desi, essa maneira como as garotas, as atrizes da época, eram vistas pela sociedade, isso mudava com o sucesso ou não? Depois que você passou a fazer sucesso... Não, mas eu não sei o que é sucesso. Eu não sei o que é fracasso, eu não sei o que é sucesso. O fracasso é quando você morre de fome, quando você vai para o asilo, quando você começa a fazer, pedir. E sucesso é aquilo que você asfixia com tanta mordomia e depois tira. O meu, eu não tive nenhuma coisa de outra. Tudo o meu foi brando. Eu tenho minhas coisas, eu não tenho nada de mais, eu não sou rica, eu não sou remediada, eu não sou polônima. Eu sou uma que eu tenho para viver. Eu vivo com o que tem. O negócio é você viver com o que tem. Então, é um sucesso a sua vida. A minha vida é um sucesso, porque se eu tinha pão com feijão, eu gostava, eu estava feliz. Se eu não tinha, se eu comia um pouquinho melhor, mas também não nunca foi muito. Eu gosto, até hoje, a minha comida é angu, carne seca, feijão e arroz. A qualquer hora, né? Se eu comiça a qualquer hora, não é assim? Para falar um pouquinho de costume, você está falando que, eu estou achando que, há pouco tempo a gente viu uma minissérie de TV também, chamada Engraçadinha, onde você via que tinha muita malandragem, então, sacanagem, há algumas décadas. A malandrinha era do Nelson Rodrigues, que ele fez na minha época. Ele fez na minha época, essa malandrinha. E eles agora estão botando, exagerando um pouco. É, isso que eu queria saber. Não era daquele jeito? Exagerando? Sei, porque eu não li. Mas você viveu. Você viveu aquela época. Naquela época tinha... Não, mas aquilo é natural. Ser puta? Qualquer uma era puta. A gente era puta, saiu para o teatro. Eu não queria ser puta, puta. Eu era puta de teatro. Sério. E isso tudo bem. De teatro eu tinha carteira. Carteira da censura. Carteira da polícia. E hoje em dia, essa carteirinha significa a mesma coisa? Não sei não. Hoje não. Hoje a gente vem e tem censura. Hoje eles não têm moral para chamar a gente. Não pode fazer isso. Pode mandar proibir, mandar metralhar, mas não pode proibir dizer palavrão. Eles são o próprio palavrão. Eu nunca tive medo deles. Nunca tive medo de ninguém. E como que você descobriu que você era engraçada? Eu não descobri. Como que começou a prisa? Eu fui sem querer necessidade, minha filha. A necessidade foi só pular. Jogou água, ele pulou. Então foi o que aconteceu comigo. Eu estava na casa de caboclo porque eu compro um livro. Quando eu fui fazer, eu era cantora de igreja. Era cantora séria, porra. Eu fiquei puta quando o Duque me chamou para substituir a Duro Valina para fazer um papelzinho para dar entrada ao grande ator porque era jarará que é gatinho. Porra, fiquei puta da vida. Ah, é? Eu acho um desaforo. Já era estrela. Já saí da minha casa estrela. Nunca fui pilantra de... Não aceito. Não aceito mesmo. Até na Globo que me manda o papel que eu não gosto, devolve o filho do cu. que eu não gosto. Você acha que uma mulher quando ela é engraçada, assim, você é uma mulher engraçada. Eu sou, sempre fui. Graças a Deus que eu te adoro. Você acha que uma mulher quando ela é engraçada, ela conquista os homens ou ela afasta os homens? Não, você sabe, a cômica tem um... Eles têm um desprezo pela cômica danada, sabe? A mulher cômica é muito discriminada. Eles gostam mais do homem, não gostam muito de mulher cômica. O homem engraçado é atraente. É atraente. A mulher cômica, eles olham com... Tem uma discriminação. Se eu nunca dei atrás de homem, porque para mim eles não me faziam falta nenhuma, nunca me fez. Nunca fizeram? Nunca me fez falta. Eu nunca dei importância a isso, não. Mas que tem discriminação, tem. Para qualquer negócio, não chama a mulher, chama o homem. Só que eu não tenho mais nada a fazer. Então, eles... Eles têm coragem de chamar o homem para fazer viado, fazer bicha, fazer travesti, mas não chamam a gente nem para mercandagem, nem para determinados negócios. Não chama a mulher cômica. Se você fosse homem, sua vida teria sido mais fácil, Dersito? Se eu fosse homem, eu odiava. Eu adoro ser mulher. Eu adoro ser mulher. Eu sou uma feminista, nata e sem título, porque eu gosto de ser mulher, aprecio a minha atitude, gosto de ser vaidosa. Imagina se fosse homem. Podia botar colar, podia botar brinco. Era tudo discriminando. Podia botar perninha de fora, podia botar leia de seda. Como é lindo ser mulher. Mulher que pare. Você quer a coisa mais linda você ser criadora do mundo? É mulher. Mulher tem um valor espetacular. Como é que eu vou querer ser homem? Porra, que enfia aquela banana e não faz mais nada. Porra, que pariu. O que você acha das feministas? Eu acho elas umas babacas, porque as feministas, elas ficam com um idealismo falso. Elas não enfrentam. Tudo tem marido, tudo tem... cortejada, tudo é resguardada para enfrentar a vida como eu enfrentei. Sozinha no mundo, sem mãe, sem pai, sem... Tive um ano quase no sanatório. Só recebi a visita do homem, que foi o pai da minha filha que me visitava. Me dava um beijinho, me dava... pagava minhas contas. Esse homem, um homem só, que foi assim, um santo. Eu sou de muita sorte. Tive esse homem. Porra, eu... Pra quê? Pra quê? Mas você foi apaixonada por ele? Eu não, não fui. Mas, porra, um homem que te dá isso, você não respeita profundamente? Porra, ele foi o pai da minha filha. Depois que eu fiquei boa, ele veio me trazer, disse, agora você vai à sua vida. E que me fez um pouco de carinho, eu já estava acostumada. Mas aí ele já queria trepar. Dei, dava tudo o que ele quisesse. Mas algum homem te virou a cabeça, Dersen? Não, ninguém me vira a minha cabeça. Eu nunca me virei, mas eu enganei. Ele começou a me enganar. Fui na onda, eles me enganaram, eu enganei. Depois eu tretei ele. Ficamos tudo assim. Os homens têm medo de você? Você acha? Não sei se têm medo. Eu não estou... Pela tua postura, pela tua atitude. Eu não me queixo daquilo, se ele gosta, se ele não gosta. Eu estou contando a ela o que eu sou. Eu acho o homem maravilhoso. Eu gosto de homem. Eu gostaria de ter um homem. Eu gostaria de ter um homem. Aquele homem que me respeitasse. Aquele senhor do meu lado. Não cheio de asma, como eu estou hoje, mas cheio de gosma, não. Mas aquele homem que, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma viagem. Eu chegasse a chorar minhas mágoas perto dele. Às vezes até fingir, fazer charme. Porque é bom ser gata, não é? De vez em quando, eu gostaria. É muito bom. Eu gostaria muito de homem. Eu acho o homem um negócio muito lindo. Mas eu não quero. Mas esse homem existe que você está procurando? Esse que para encostar... Não, existe, sim. Existe? Existe. O homem de todas as espécies. O homem bom, o homem mau, o homem grosseiro, o homem delicado, o homem meio, o homem chato, o homem que não é homem, que finge de homem, o homem que toma no cunho, finge de que ele bota. Então, essas coisas não me agradam. Que tipo deles você encontrou mais desse? Ou todos? Não, todos. Eu encontrei. Eu encontrei quase tudo igual. Engraçado. Eu encontrei esse pai da minha filha. Primeiro, o que eu fugi de casa era um homem garanhão. Mas ele já estava doente. Tanto era garanhão que ele me pegou sem responsabilidade nenhuma. Era um garanhão. Porque ele, pela lógica, ele não podia me aceitar. Primeiro que ele não sabia quem eu era. Se eu era uma menina, se eu era uma puta, se eu era uma escrota, se eu era um mau caráter. Ele me pegou. Me aceitou, porra. Então, ele era um garanhão sem consequência. Mas, teve consciência. Não foi um perverso comigo. Ele, naturalmente, viu a facilidade, ele veio de fazer sexo comigo. Está pensando que eu já estou treinada naquilo. eu não sabia que aquilo existia. Eu não sabia. Abre, abre, fecha, fecha. Não, eu não sei o que é. Isso foi em Madalena ainda, Adelcio? Já foi no Rio? Não, já não. Já foi na estrada. Já foi na estrada. Não foi nem em Madalena, não foi na estrada. Foi em Leopoldina. Fiquei com muito medo. Quando ele me enfia um negócio, que eu tive a impressão que era um pacão. Aquela dor, eu sentei o pé e saí correndo pelo hotel afora. Fui parar na polícia. Eu e ele. Chegamos, a gente contou a história. Mas não era para ir preso nem para bater nele. Eu não queria mais aquilo. E nunca mais tive nada com ele. Dormia com ele, comia com ele. Vivemos cinco anos até ele morrer. Sei, sei. É, eu sou paciente. Desci, voltando um pouco ao seu casamento. Você disse que quando casou, a partir daí, sua vida começou a mudar. E como é que foi, então? Mudou, mudou de sociedade. Porque eu era uma pilantrazinha da Praça Tiradentes que trabalhava. Eu era pilantra no modo geral, mas nunca fui. Nunca fui. Eu era aquela pilantra que eu saía de casa, aquela menina sem governo, sem ninguém que mandasse, sem orientação, sentava no café, bate-papo com um bate-papo, porque o outro pagava o almoço, um pagava o almoço, outro pagava o café e eu ia tirando a minha férias ali quando eu não tinha dinheiro. Quando tinha, eu ficava um pouco no quarto. Quando tinha, de noite, lá, ali, se fazia negócios. Ali, se contratava para circo, se contratava para show, se contratava para viajar para o interior. Era ali, eu tinha que estar ali. Eu não podia perder uma vez. Então, ali eu acertei a minha vida, acertava a minha vida. Então, o que você perguntou? Eu perguntei como é que começou, depois do casamento, como é que você começou a carreira? Não, ali, depois do casamento, já tinha um marido, ele era publicista, ele tinha um salário bom que dava... Eu já estava ganhando alguma coisinha a mais. Eu já tinha sido estrela da companhia Jardel Gércules, do Gércules, que não tinha lódia, o Jardel fez o Paradise, não sei se alguém aqui lembra, o Jardel, o Paradise, que ele levou no República. Eu fui estrela da companhia, também de emergência, porque a estrela era o Três Argentinos, mas fracassou no segundo ato, ele chegou no camarim, você dá manhã, eu tinha minha estrela. É minha estrela. Então, eu aceitei, de braços abertos, e aumentou o meu ordenado. Eu ganhava 800, passei a ganhar 2,200. E o fato de você ter sido mãe mudou a sua vida? Não, não mudou nada, porque o primeiro filho eu não queria, mas tanto não mudou que eu não fiquei com o pai dela, eu não quis ficar. O meu mundo foi o que Deus me deu, ser artista. Eu não podia abandonar a minha carreira por nada neste mundo, nem pela minha filha, mas procurei proteger, esconder daqui, esconder dali, para não ser puta, porque eu não queria que fosse puta. Mas você acha que não combina a vida de artista com a vida em família? Não, é muito difícil, é muito. Hoje não tem mais, meu bem, quem é família e quem é puta? Hoje não tem puta que fugiu de família, família e meu puta, está uma merda. Eu não sei mais quem é quem hoje. Eu digo, na minha época, eu trazia a minha filha escondida, como Jesus, foi escondido, quando ela fugiu com a Maria, fugiu, assim fui eu com a minha filha. Aqui na Praça Tia Dente é ruim, as amizades vão ser ruins, na Praça da Bandeira também não presta. Eu vou botar na Tijuca, lugar nobre, é capaz de arranjar um casamento bom. Foi lá, ela arranjou um casamento bom. Rangiu um casamento muito bom, um marido, espetacular, uma família formidável, que eles foram felizes há 40 anos, viveram juntos até ele morrer. E esse ambiente do Rio de Janeiro que misturava boemia e que era um ambiente muito... Eu nunca vi isso não, meu filho. Eu nunca vi o que é boemia. Eu fui uma boemia permanente. Sim, pois é, mas hoje o Rio de Janeiro tem muita violência, mudou muito. Violência tem no Brasil todo e no mundo inteiro está violento. Eu ainda não vi um tiro, você viu? Porra, nem na Revolução. Eu vi um tiro. Tem muita violência. Falam, o jornal, vocês fabricam violência. Fabricam violência. Olha o cara, eu estava pensando, eu estava vendo o outro, cara, sai de casa, vai se tirando, leva um tiro. De dinamite, lá da rua, vai pegar no cano dele, vai ser infeliz na puta que o pariu. É muita falta de sorte. E como é que foi a sua experiência no cinema? Como é que você começou a fazer o cinema? Porque eu não fiz experiência nenhuma, eu fiz filme. Mas como é que foi o primeiro? Como é que você foi chamada? Não me lembro. Fiz com o Rosário, a gente já era chamada como se fosse o último. Mas ganhava pouco, né? Nunca ganhou nada. E alguém ganhou? Tem alguém de cinema aí vivendo de cinema, do dinheiro de cinema? Porra, Anselmo Duarte, que foi unido, palma de ouro, palma do cacete. Porra, está... ainda uma miséria que faz gosto. Pô, imagina eu, que fiz, no máximo que eu fiz, eu fiz uns 40 filmes. E fiz aqui, ali, quando ninguém queria, me chamava. E sempre quando não tinha dinheiro, na hora do almoço dava descanso para todo mundo, para ir todo mundo para as casas comer, para ninguém pagar comida. Nós estamos vendo, nós estamos vendo imagens suas, a baronesa transviada. baronesa transviada. É. Catalano. Catalano, um ator espetacular. Não sabe o que é? Está lá, abandonado, operou, cortou uma perna. E era uma família muito importante, família catalana. O irmão dele é ministro. Foi ministro. Está aí. O que é dele? Ninguém fala desse cara. Foi um ator espetacular. Cuidado. Quanto o senhor me dá? Adivine. Vinte e nove. Vinte e nove só? Pouco, não é? Pode botar mais sim. Vamos deixar de brincadeira. A senhora não sabe quando nasceu? Eu me lembro. Seus pais nunca disseram? Eu não tenho paz. Eu fui achada numa lata de bicho. Não, não tenho saudade de nada. É uma coisa que eu não tenho esse defeito. Desde pequena que eu vivo jogada fora. Desi, você conta no seu livro que esse filme você teve que fazer. Era um rolo só? Vocês tiveram que filmar rapidamente? Como é que foi? Você lembra? Todos eles, meus filhos. Não teve um que não fosse. Eu fiz a Lucrécia Borja lá em São Paulo, cheio de... na Vera Cruz, os cambau, tudo na miséria. Sempre na miséria. Não pode repetir filme porque não tem filme, não tem rolo, não tem porra nenhuma. Sempre foi assim. O cinema brasileiro, a vida toda foi assim. Agora não. Agora eles dão milhões para um artista, milhões para fazer a produção. Não sei para quê, pô. A gente aqui, com o cenário maravilhoso que a gente tem da vida, não precisava nem cenário para fazer nada. Mas você acha que melhorou a vida de um artista popular no Brasil? É mais fácil? Para mim foi ótimo. Para mim eu sou um artista popular e vivo muito bem porque eu não dependo de ninguém. Não dependo de Globo, não dependo de Badeirante, não dependo de ninguém. Eu fiz minha trouxinha, minha bagagem e saio por aí. Eu sou uma verdadeira judeu errante. Eu viajo, eu faço 20 shows por mês. Vou parar, sabe onde? Para lá do Rio Branco, perto do Acre. Muitas vezes foi. Então, agora a maioria quer ficar nos grandes teatros e ainda quer subvenção. Eu acho uma sacanagem dar dinheiro para o artista montar o seu ego, para satisfazer o seu ego. Tem que montar, dar é teatro. Você que vai lutar para conseguir. Vai lutar para conseguir, pô. Agora, dá 2 milhões, 50 milhões, 3 mil bilhões para... Porra! Para montar aquela merda que foi lá no João Caetano só de tora de madeira? Isso é uma molecagem. Desceu, vi você assistindo o seu filme aqui e o cinema pela primeira vez permitiu que você se visse. Quando você se viu na tela, você achou que serve? Sempre não gostei, achei uma merda. Eu não gosto de vir na televisão. Você não tem assistido, cara. Eu estava pensando que era mais bonitinha. Toma uma bota. Não gosto de me ver. Não gosto. Por isso, talvez, você prefere teatro. Sempre pau. Eu não prefiro teatro. Teatro me prefere. As televisões são muito filha da puta. Elas sacaneiam muito os artistas. Um ordenado, um dia desse, vou contar o segredo lá da... Marcelo Paranho. Desce, quer fazer um... aqui no Caceta Planeta. Vou. Vou fazer a Maria Paula. Pô, achei aquilo um espetáculo. Eu li o texto maravilhoso. Vou fazer essa merda. Eu quero a roupa dela. Roupa curta. Não sei, quero roupa curta. Arranjaram os mulambos com pinto para mim, não sei se é besta, mas... Eu quero roupa curta, pera de fora. Igual ela. Ela é assim. Vem. Quanto é? Mil cruzeiros. Ai, filha no cu. O bolho ficou puto da vida, porque me ofereceram aquilo. Eles nem sabem. A molecagem, filha da puta, com os artistas. Eu vou aceitar Mil Cruzeiros. Eu tenho prazer de fazer. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Eles não me chamam. Por quê? Porque eu entendo da coisa. Eu digo, não é que eu... Então, a mim, eles ficam com medo de me chamar atenção. Até pelo contrário, eu obedeço. Eu obedeço com certo critério. Isso é o que deve. Não deve ser muito fácil de dirigir. Deve ser Gonçalves. Não, não sou, não. Eu não sou fácil de jeito nenhum. Mas, peraí, entre você ser fácil, uma ser fácil, uma merda, e uma ser difícil, mas que chega e diz o que está fazendo, não é muito mais negócio. Pô, primeiro que a casa não é deles. Eles não têm direito de discriminar, porque eles estão ganhando para levar para a televisão. E eu tenho certeza que Roberto Marinho me adora. Mas você não reclama com o Boni quando isso acontece? Eu não vou levar intriga para a Boni. Boni tem muita coisa para ver. Boni é a cabeça da televisão. Boni é um gênio. É um gênio. Eu não vou chegar lá fazer intriguinha de pacote. Pacote me sacaneia. Pacote me sacaneia. Você sabe, menino, que me clica com outro. Quem é esse pacote? Pacote é o cara que libera os artistas. Os artistas, libera os artistas. Ele não manda fax. O Boni não manda. Ele não manda. Eu agora mesmo. E Natal, e São Luís do Maranhão, e Manaus. Boni, o pacote, manda o fax para o teatro. Fiquei esperando. Não saiu nada na Globo. O pacote não mandou. Uma vez, o Boni me convidou para ir no camarote da Globo para assistir a... O desfile. O desfile. Eu mando, eu mando retrato, mando não sei o que. Eu mandei o meu. Você sabe que ele sumiu com o meu retrato? Ele sumiu com o meu retrato e eu não fui. E eu tinha um convite para ir assistir o Beto Carreiro, que ele mandava passagem, mandava tudo, não fui. Não arrependeu nada. Perdi o Beto Carreiro. Perdi. O pacote, o pacote é uma piada. Você estava dizendo antes da gente começar a gravar aqui que você... que não adiantava combinar nada com você, que você esquecia tudo. Não combina nada comigo porque eu não faço. Você dá muito trabalho nas gravações? Como que é? Não dou. Não dou. Sou profissional. como que você faz a fala? Você segue a fala? Tem ponto. Tem ponto eletrônico. Pode deixar. Ensaiou uma vez, marcou, pode deixar. Tá bom? Quer chamar alguma atenção? Quer alguma advertência? Não tem. Então pode tocar. E o conto fica dizendo para você, faz assim, para... Não, não vale assim nada. Só a ponta do cheiro. Eu respiro para ele me der a dente no ano que vem porque eu fico muito agitada e eu esqueço do ano que vem. Você já deu muito baile em quem contra a cena com você? Não, eu não. As pessoas que contra a cena comigo, que são artistas verdadeiros, eles não sentem com o tangimento. Quem diz que dá baile é que é Nastrão, sabe? Que tem medo até da mãe dele. É Nastrão que tem. Volta, ainda na questão do cinema, nós temos umas imagens... Você não quer falar de Madalena, não, porra? Podemos falar de Madalena. Eu quero falar de Madalena. Então diga, fala. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um recado para dar para a Madalena. Eu estava esperando o seu programa. Eu vim de perguntar para dizer isso. Ah, pois é, você está demorando. Então dê o recado para a Madalena. O meu recado para a Madalena é o seguinte, que eu estou num problema com o prefeito de Madalena. Eu acho isso uma guerrinha besta por causa de uma bobagem. A bobagem que é é que ele foi processado por uma sobrinha minha para pagar um salário, dois salários, dois salários. E ele não pagou. Ele ficou devendo. Os encargos, aquela coisa toda. Sabe quanto é que resta que tem que pagar? Dois mil cruzeiros. Eu queria dizer a ele, para não brigar, só para ele não roubar mais, para ele ficar quietinho, que eu pago os dois mil cruzeiros, ou até mais que for. Eu não quero que tire dinheiro da minha terra. Eu não quero que onere a minha terra. a minha sobrinha fez muito mal de processar, porque eu luto para a minha terra não ser onerada. Eu vou fazer minhas compras na minha casa lá. Tudo que eu posso eu levo para lá, porque é uma terra pobre, terra de gente séria, de gente direita. Mas eu não quero onerar. E o prefeito, eu queria que ele não roubasse, porque tem uma verba semanal que eu queria ver onde é que ele enfia. Eu queria ver onde é que ele enfia essa verba. E que lá, Madalena, não tem nada, continua, eu não tento nada, nem esgoto tem, não tem água, não tem estrada, não tem uma diversão, não tem... O meu museu ele botou abaixo, o meu túmulo ele pichou, o meu busto ele quer tirar para fazer rolo para fazer pão na casa dele. O museu não vai tendo assim? Eu vou fazer o museu porque o meu espetáculo no João Caetano, eu vou, a renda, eu vou arranjar para ver se eu compro o museu. Compreendeu? porque é aqui que eu venho, eu estou no Hotel Bristo, aqui no Hotel Bristo, também está engareando dinheiro para mim, o Hotel Bristo é muito bom, está me engareando também dinheiro para mim, para mim, né? A gente não vai ter a oportunidade tão fácil assim de ir nesse museu, o que tem no Museu desse museu? O museu tem tudo que é meu, você vai ver desse Gonçalves de princípio a fim. De cabo a raro? Lá no museu, eu tenho jornais de 1919. Com críticas suas de pé, de pé? Com crítica minha, falando do meu pai, meu pai era alfaiate, falando de mim. Então, eu tenho coisas, roupas, meu acervo todo está lá. Não é no Museu do Louvre, não, não é o Museu do Louvre, é o Museu de Madalena, como eu quero. Eu não quero museu para fazer ostentação à Madalena, eu quero um museu com preguinho, uma casa com preguinho para cobrir. Agora, eu não quero que o cupim me leve minha roupa como eu estava levando. ver se, por que em Madalena? Porque é minha terra, você conta no livro que a sua terra... Não tem outro lugar mais importante do que a minha terra. Aqui, fazem festa, quem tem Carmen Miranda, que fez o nome do Brasil lá fora? Já levaram até os tamangos da mulher. Mas a sua terra não os tratou bem, como você conta no livro. Não, me tratou bem, não. Minha terra sempre me tratou bem. Quem não trata bem são determinados moleques. E naquela época, também era. eu não posso me queixar da minha terra. A terra me deu, me nasceu. Minha mãe era de lá, meu pai era de lá. Quantos habitantes tem Madalena? É lá, tinha 50, agora tem 10. É uma terra pequena, mas é linda. É no estado do Rio de Janeiro. O mal é que vocês não mandam ver. Vai lá ver a sacanagem que o prefeito faz. Vai lá ver o que eles fizeram. Ficam ouvindo a mim e parece que eu sou uma fofoqueira, eu sou uma mulher cômica, fico fazendo grátis, falando mal da minha terra. Não estou falando mal da minha terra, eu estou defendendo a minha terra. A minha terra é digna, porque é o terceiro clima do Brasil. Entendeu? É uma vergonha, porque todo prefeito quase tem o mesmo defeito. Mas, pelo menos, respeite-o. Eu estou aqui, eu posso defender, eu defendo a minha terra. Até morrer. É no estado do Rio de Janeiro. É no estado do Rio de Janeiro. Por que não manda uma CPI, não manda ver o que está acontecendo? o que está acontecendo lá? O que foi que aconteceu? O prefeito, não quero nada disso. Eu não estou aqui para fazer fofoca, nem perder tempo com sacanagem. Eu não sou de sacanagem, sou uma mulher íntegra. Eu estou falando porque é verdade. Eu não seria incapaz de chegar aqui para aproveitar uma mídia espetacular que eu tenho para fazer uma babaquice para a minha terra. Sou uma mulher direita, sou uma mulher que não deixei rabo na vida. não é agora com 80 anos que eu vou deixar minha moral se abalar. Você já o conhecia antes da eleição? Quem? O prefeito? Mas conheci, conheci ele há muito tempo. Eu tenho muitas coisas, eu tenho muito tempo. Ele não é o grande criminoso. O grande criminoso é o prefeito que veio e ele apoiou. Então, se ele apoiou, eu estava apoiando ele pensando que ele não ia apoiar o outro. de repente, ele vira para mim e diz, time que está ganhando não se tira. Eu digo, você é um filho da puta. Você não podia fazer uma coisa dele comigo. Então, corta, estou cortada. E apoiou a mulher e a casa do outro e ele continuou fazendo a mesma coisa. Então, é isso que precisava. Eu não posso dizer, ele roubou aquilo, ele roubou aquilo. Isso precisa de prova, eu não tenho prova. Vai lá, gente, pelo amor de Deus. Vai lá, pelo menos, deixa a minha moral limpa. Porque eu não estou aqui para falar besteira. Flávio, por favor. O que é a história do túmulo? Você falou que ele pichou. O que é isso? Eu mandou pichar meu túmulo. Mandou uma menina receber santo, dizer que meu túmulo é em forma de pirâmide, dá azar na cidade. Uma menina lá recebeu santo. E olha, ficaram com medo. Mas aí é uma... Olha, eu nem quero falar mais, nem tocar no assunto. Eu pago o que ele está... Porque a briga começou por causa desse processo que ela fez em cima dele querendo os direitos dela. Que ela também não devia ter feito. Porque se ela me conta, eu digo, eu te pago, mas não tira dinheiro de Madalena. Desci, podemos... Agora já falamos de Madalena, podemos voltar ao cinema? Pode falar, que eu sei que quero. Agora, até da tua mãe. Você fez um filme Se Meu Dólar Falasse em 1970. Nós temos uma imagem desse filme que a gente gostaria de ver. Mas tá bom. E... querendo jogar a dívida pra cima dos corpos. Peraí, peraí. A madame falou que a gorjeta era diretamente do produtor ao consumidor. Que é lá o que vai arrumar pra ser a da gente. Esses detalhes conversaremos depois. Ah, não é assim não. O que que é? É, não obstante, como é costume nos regimes democráticos, eu terei que convocar um plesbícito. Plesbícito? Vamos, 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 vamos. Bom, mas escuta, ela falou que ia dar uma gorjeta. Agora ela vem com essa conversa de São Jorge pra cima da gente. Você disse que o diretor Carlos Coimbra foi o único que conseguiu te manter nas filmagens e tal? Não, o Carlos Coimbra foi o único que disse que não queria que oferecesse graças. Ele disse não quero que faça graça. Mas não era comédia? Ele me contratou pra fazer a... aquela atriz aqui do... Cassio Dabec. Não quero que faça graça. Carlos Coimbra. Então, eu não fazia graça. Foi muito difícil não fazer graça? Não, pra mim era... Mais um papel. Se rir, eu não fiz com graça. Riram. Pois é, mas aí a gente... Você faz alguma distinção entre papel sério e papel... Não, papel pra mim não tem seriedade. Eu torço ele como eu quero. Hoje, eu tenho a capacidade de saber fazer o que eu quero da graça. o que eu quero do papel. Até a ave-maria eu faço você mijar de rir. E quem faz você rir? Muita gente. Muita gente me faz rir. Mas eu não vou discriminar quem é, porque... O Jô Soares, de vez em quando, eu dou uma boa se gargalhada dele. Gosto de ver o Jô Soares. Gosto do Golias. Gosto do Ivão Cury. O Ivão Cury, que agora está passando mal. Gosto de quem? Gosto. O Costinha. Eu acho... Acho que o Costinha é muito relaçado. Uma vez ele disse... É engraçado você dizer que me acha imoral. Eu digo, acho. Acho que você é muito imoral. Eu não sei porquê, mas eu acho. O dinheiro que você ganha, eu estou vendo aí você toda caprichada com joias e tudo mais, você gasta com o quê? Eu tenho uma família que eu sustento. Eu tenho uma família que eu sustento, não. Eu ajudo a minha família. Eu tenho uma porrada de gente que está embaixo das minhas asas. Agora, eu não faço a promoção, nem peço subvenção. Nunca ganhei um vinteio de ninguém. Então, o meu dinheiro, eu não conto, eu não digo, eu não falo o que eu faço. Porque é ganho com suado. Não tem moleza. Não ganho dinheiro de ninguém. Nunca ganhei uma subvenção. Nunca tinha uma... O único dinheiro mole que eu ganhei foi a Antártica, que me pagou para dizer... Falou! E essas joias lindas? Essa joia aqui, quase tudo foi o Faustão que me deu. Tudo isso. Foi o Faustão que me deu nos meus aniversários. Esse aqui ele me deu ontem. Esse aqui me deu ano passado. Ele é meu amante. Ele é meu amante. Bem, Desi... É ele e o Boni. São duas pessoas muito queridas para mim. Tudo que eu quero, que eu não abuso. Eu não abuso nem de um, nem de outro. Porque são pessoas que me amam de graça. Eu sei disso. Então, eu não abuso. Desi, nós temos que fazer um intervalinho e voltamos já já com o Roda Viva, que está entrevistando essa noite a atriz Desi Gonçalves. A Roda Viva. Imagina. Está mais viva do que nunca e a gente volta daqui um pouco. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que essa noite entrevista a atriz Desi Gonçalves. Nós lembramos a você que esse programa foi gravado, por isso nós não estamos recebendo as perguntas por fax ou por telefone. Desi, no intervalo você estava falando de um encontro com a primeira-dama, a Ruth Cardoso. Você podia contar para o telespectador o que você contou aqui para a gente? Mas só entre nós aqui, como foi esse encontro com a primeira-dama? É, porque eu pensava que era a Ruth Cobar. Onde você estava, Desi? Estava no palácio. Estava no palácio. E ela estava dentro de um quarto, todo fechado, e o presidente estava recebendo a comitiva estrangeira. Eu estava aflita porque eu queria ir embora e eu queria falar com a Ruth. Aí eu desci até a Ruth, que foi a Ruth até que me envolveu na... Ela que lançou o Fernando Henrique aqui em São Paulo, na presidência. Aí eu falei assim, eu queria falar com a Ruth. aí o polícia lá falou assim, ela está lá dentro. Está difícil. Eu digo, porra, mas a Ruth conseguiu isso? Fala com ela, que eu estou aqui, se ela quer falar comigo. Está bom. Ele disse, o que é que eu faço? Eu não duvido. Ele chegou, falou assim, me chamou, que a Ruth queria falar comigo. Falei, então abre lá, que eu já vou. Aí abriu a porta, eu fui lá na meio escuro e eu estou aqui a procurar a Ruth. Cadê a Ruth? Ela disse, estou aqui. Falei, porra, mas não é você. Falei, não é você, nega. Eu não sabia nem quem era, se ela se chamava Ruth. Aí ficou assim, ela riu, foi muito gentil. Vocês conversaram alguma coisa assim? Não, eu falei com ela, falei nos ouvidos dela, falei, olha, eu vim aqui, para deixar um recado, uma mensagem, que eu vou me embora e eu tenho certeza que eu não vou falar com o presidente. Então, como ele agora é nosso presidente, eu queria que ele não desse dinheiro para artista nenhum. Fizesse teatro, mas não dê dinheiro para essa gente ficar desfazendo o ego. Faz teatro, porque o teatro em todo lugar está muito ruim, está muito difícil. E a gente ir nos lugares é muito agradável. Facilite a vida da gente ir nos lugares e faça teatro. mas não dê dinheiro para ninguém. Porque essa gente não sabe fazer teatro sem dinheiro do governo. Pelo jeito ele te ouviu, não é, Dersi? Eu acho que está fazendo muito bem. Eu acho que está dando dinheiro à toa. Tantas companhias que tem aí, você forma com o que você tem. Para que você botar peças estrangeiras, extraordinárias? Você é a sua cultura? A minha cultura é essa. A minha cultura é essa. Eu estou mostrando para todo mundo. Cada um mostra a sua. Você tem algum político que você tem admiração? Eu não tenho assim nenhum privilegiado, não. Eu aprecio o presidente, aprecio, acho que espero, estou esperando com muita boa vontade que ele resolva o problema. Eu tenho certeza. Tem que dar um tempo, não pode ser em cima, pé na tábua, conforme estão fazendo. Ele é um grande democrata. Ele é um grande democrata. A gente vê que é. Que é erro. Aqui no Brasil não pode ter essa democracia, porque é um povo ainda muito incivilizado, muito sem. Ainda é submundo. Tá, mas você acha que a democracia ajuda, atrapalha o país crescer? É porque não tem ordem. Fica todo mundo mandando, fica virando cu da mãe Joana. Mas você é a favor de quê, então? Eu sou a favor de uma ordem, de uma disciplina. Não pode ser esculhambação. Mas você não acha que no tempo que houve muita disciplina, por exemplo, você sofreu? Nunca houve disciplina. O roubo começou, meu filho. O roubo, a roubalheira começou quando fez Brasília. Foi onde começou as empreiteiras. O Brasil não tinha nada. Brasil, a gente falava assim, ó, o meu contrato é esse. É um fim de bigode. Acabou. Era um fim de bigode. Não havia nada. Então, começou o Brasil se desenvolver. O Brasil começar com o contrato. Vim leis trabalhistas. As leis é contra todo mundo. E agora? As leis eram contra os empresários. Agora estão sacaneando os empresários e os contratados. Porque você não tem mais nada. Você não tem mais hospital. Você não tem mais colégio. Eu estudei. Na minha terra tinha duas escolas públicas, três escolas particulares e um ginásio. Pô, hoje não tem? Tem um CIEP que eles querem te jogar fora. Fizeram o CIEP. Fizeram o CIEP. Olha que tem CIEP pra caramba por aí. Agora quero tirar o CIEP fora. Onde é que você viu isso? Você vai escolher uma ação? E teve algum político que você se decepcionou muito com ele? Com todos. Com todos eu me decepcionei porque como eles têm uma facilidade de prometer, como não têm vergonha de dizer que não pode fazer. Então fica muito ruim. Agora, Desi, voltando só um pouquinho ao negócio da ordem, você não acha que quando se excede na ordem, por exemplo, na tentativa de fazer ordem, dá coisas como a censura, por exemplo, que você sofreu muito com a censura. Não, censura não pode haver num país desse que não tem moral ninguém pra censurar ninguém, porra. Ninguém tem censura pra moral de ninguém de censurar dizer câmbio. Minha mão era censurada? Diz que minha mão era pornográfica? Isso é na televisão, né? Na televisão. Minha mão era pornográfica, eu fazia assim, eu fazia assim. Então, minha mão é pornográfica? Isso é coisa que se faça? Agora, você haver um pouco de respeito na vida pública, na vida da presidência, eu acho que não devia se esculhamar tanto, porque se eu esculhamo você, seu filho não te respeita. E o seu filho vê, eu te respeitava. Então, eu acho que a gente precisa ter o respeito. Eu cumpro o meu dever. Olha, fala pra não jogar papel na rua. Fica o papelzinho na mão. Quando eu vejo que ninguém viu, eu joguei. por que você quis escrever um livro? Eu não quis escrever, minha filha. Tudo na minha vida foi necessidade. Eu fiz esse livro, eu pensei que livro dava pra comer. Não dá nem pra beber água. e eu então, eu pareci vou escrever um livro. Então, com 88 anos, eu vou escrever a minha vida. Quem quiser comprar, compra. Não pensei que saísse um livro tão bom, porque eu tive a sorte de encontrar Maria Adelaide. Maria Adelaide é um gênio. O livro, mais é dela do que é meu, porque ela foi que fez o livro. Então, eu gostei tanto do livro. Me senti tão gloriosa, me senti tão realizada. pra mim foi a maior realização. A Viradouro, o samba, obrigado, desci, desci, desci. Pô, aquilo pra mim foi, quando toca, meu coração bate. Então, Viradouro e o meu livro. E eu fiz o livro. Falei, bom, vou ajudar a minha filha depois viver, porque eu sou contratada da Globo, mas pela minha empresa. Não vou deixar rastro. Não deixo nada pra minha filha. eu sou aposentada, não vou deixar nada pra minha filha. O que minha filha ajuda é o meu salário e a minha aposentadoria. Não tenho nada pra deixar pra ela. Deixei um apartamento que ela mora e mais algumas coisas. Que eu tô feliz, eu sou rica, porque tenho tudo isso. Não tinha nada. Então, eu digo, vou fazer um livro que pelo menos ela não precisa, com 60 anos que ela já está, ser obrigada a se humilhar. dá 10%. 10% da renda. Então, mas assim mesmo, já vendeu, já está na sétima edição. Mas não te dá prazer que conheçam a sua história? Hein? Não te dá prazer que conheçam a sua história? Não, a minha história eu não pensei que desse prazer. Eu pensei que o que desse prazer era a mim. E eu fiquei me conhecendo também, porque eu não me conhecia. Você lembrou de coisas que você já tinha esquecido? Por causa... Não, eu nunca esqueci de nada meu. Mas não dava o valor. É aquele negócio, eu nunca fui convencida. O que é meu é o que é bom. Não, o que é meu é igual ao de todo mundo. É que as minhas coisas, as minhas coisas foram contadas com muita sinceridade. Não foram contadas com invenção, nem com adendos pra dar desfecho. O desfecho é exatamente o que era. Ela copiou tudo o que eu disse. Desi, você tem boa memória pro teatro, pra memorização dos textos? Como é que é? Não, eu tenho. Eu tenho que eu faço um texto, eu faço um texto de uma hora e vinte. Você mesmo escreve o texto hoje? Eu mesmo escrevo. Eu não escrevo nada que eu não sei escrever. Eu dito. Eu leio. E depois você ouve e vai memorizando? Só ouvindo. Eu ouço melhor do que ler. Eu leio mal e me distraio. Eu estou a ser padre nosso que está no céu. Meu Deus, tem que amanhã em São Paulo fazer o ano. Então, eu embrulho tudo. Eu não tenho persistência em concentração. E durante a apresentação, você muda o texto, esquece? Olha aqui, você sabe que durante a apresentação eu sou tomada. Eu sou tomada por um efeito qualquer que eu não sei o que é. Não sou eu. Mas o que dá isso pra você? É a resposta a risada do público? Você fala assim, estou agradando. Não. Vou em frente. Quando ele não quer rir, é que eu gosto. É um desafio. Você quer fazer eles rir? Eu faço eles rir. Aí eu vou a fundo mesmo. Eu vou a fundo. Eu vou com mais garra ainda. Eu sou terrível mesmo. Quando é que você mostra o teu corpo assim, que você se exibe? Eu não. Eu quis mostrar. Mas a cara do Coelhinho falou que eu não queria. Eu quis mostrar. Que ela me convidou, como é que chama? Revista Playboy. Me convidou pra fazer. Tem retratos lindos, menina. Posso fazer um artístico lindo sem indecência. E posso fazer com 88 anos. Você acha que vem de revista? Vamos tirar agora um book. Eu mesmo. Eu com a minha... Vou fazer um book no meu banheiro. Lua no banheiro. Mas até o tapo. As infelicidades, a gente não mostra. As infelicidades, você não mostra. Você se acha sensual, Dersi? Não sei o que é isso. Nunca provoquei isso pra ninguém, não. Sensual. Eu sou uma mulher esperta. Não sou burra. Agora, sensual, sensual, porra. Mas eu tô vendo você falar assim das atrizes novas, que estão muito bonitas e não estão lembrando que um dia vão ficar velhas. Você lembrava disso quando você era mais moça? Você falava assim, isso aqui vai acabar. Acho bom ser esperta. Nunca pensei, por isso que eu digo. A gente não pensa que vai ficar velha. A gente quando chega pra fazer 40 anos, pensa que já tá acabando. Pensa que já está acabando, porque eu já tô velha. Porra, entra nos 50, porra, já tô velha. Não tá. Agora, você imagina, nem eu com 88. Eu não me acho velha. Merci, tem alguma coisa que você acha que não pode mais fazer? Tudo eu posso fazer. Não há nada que eu não possa fazer. Eu tenho cabeça, eu tenho raciocínio, eu tenho equilíbrio, eu tenho inteligência. físico, tá bom. Eu tenho memória ótima. Então, tudo eu posso fazer. Não há nada que eu não possa fazer. Quem que te ajuda hoje? Agora, tem a discriminação dos sabidos, dos grandes astros da Globo, principalmente, que acham que a gente não pode fazer. Quem que te ajuda hoje? Você tem um empresário, uma secretária? Eu tenho quatro pessoas que me acompanham. Eu tenho a Elma, que é uma artista que, quando eu mudo de roupa, ela embroma. E tem um secretário que passa para mim, olha, tem um espetáculo lá no Brás de Pina. Você vai e vou. Quanto é que cobra? Quanto é que é? Quantas cadeiras tem? Tem 600. Quanto ele vai cobrar? 20 mil. Quanto dá? Casa lotada? Dá 6 milhões. Faz por 3. Isso é que eu vivo. Desi, o que você acha que é preciso para ser uma mulher de peito? De peito? É, qualquer peito. Não sei, você vai ser uma mulher de peito. Primeiro, você precisa ter dignidade. Isso é a primeira coisa. Dignidade do que você fala. Você se respeitar, não se avacalhar, não fazer mutreta, não fazer, coisa que te envergonhe. Se amar. Isso tudo, você chega a ser uma mulher de peito. O que te levou, a uma época da tua vida, a fazer análise? Porque, para a gente que te conhece, que vê na televisão, vê no teatro, você fala, como é que essa mulher deita no divã? Como é que foi? Você deitou no divã mesmo? Não, não consegui. Você entona? Não consegui. Eu virava com ele de frente, tinha medo dele. Não, mas como é que começou? O que te levou ao análise? Quem me levou foi meu marido. Por quê? Porque o meu marido teve uma mãe que era doida. A mãe dele era doida. E o pai levou ela, a doutora Henrique Roxo, que era outro doido. Eu estava muito na menopausa, fiquei muito, claro, uma vida tão tumultuada como eu levei, eu fiquei na menopausa muito perdida, muito atriburada, muito cheia de complexos, de inferioridades, que eu já tive. Não tive mãe, fui criada na rua, fui criada menina de rua, uma porrada de coisas. Eu não queria, e eu brigava, eu xingava, eu tinha ciúme, eu tinha ciúme do mórbido, do doentinho, porra, inveja, eu tinha tudo. Ele disse, vai fazer análise, eu falei, o que é isso, análise? O que é isso? É análise, porra, não sei o que é isso, como é que eu vou fazer. Você nunca tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar de análise. Isso me cura? Então eu vou. Quem eu vou? Doutor Henrique Rojo. Fui lá. Doutor Henrique Rojo. Quem você é? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem complexo de reação. Fiquei pior do que fui. Complexo de reação. Falei, Danilo, ele disse que eu tenho complexo de reação. O que é isso? Você reage antes do tempo. Você me deu uma explicação. Eu fiquei me observando. De fato, eu tinha, observei que eu tinha um bocadinho isso. E até hoje ainda tem, porque não saiu. Aí, eu falei, vou chamar outro. Chamei o doutor Geraldo Jucá. Fiz, fiz, aí que foi a merda. Aí que eu fiz a transferência toda para ele. Comecei a amar o cara. Puta! Ficou apaixonada por ele? Fiquei apaixonada. Mas eu sonhava. Eu vinha do Rio Grande do Sul, no meu dia marcado, para fazer análise com ele. Apaixonada. Fiquei lá. Quanto tempo você fez análise com o doutor Jucá? Fiz nove anos. Não, fiz uns cinco anos com ele. Aí, um dia, tive uma crise. Tudo mentira. Chamou um médico para mim. armei a cama. Botei luz lá. O cara foi lá, sentou, e me desmascarou. Olha, eu fiquei com tanta vergonha. Ela está apaixonada por mim. E eu, olha, eu senti falta de ar. Quem falou aquilo? Fiquei numa vergonha. Aí começou a passar mal mesmo. Aí começou a passar mal. Passei mal mesmo. Mas não aconteceu nada entre vocês? Não. E se você diz no livro que... Eu apoio era um cara bom. Que tem duas coisas que valem a pena, que é a psicanálise e fazer plástica. Fazer plástica é uma... Alguma ordem de prioridade. É, alguma ordem. Não, acho que a plástica é uma necessidade. Você, um vestido que você lava muito, ele faz ponta. Você tem que consertar. Senão, te chamam de relaxada. Você é uma relaxada. Você não tem vaidade. Porra. Agora, você pode tirar, se a tecnologia te dá esse direito. Porra. Faça. Fique linda sempre. Não é bonito você se olhar? O diabo que está todo mundo com a mesma cara. Parece que eu estou no jabão. É o cirurgião que está na moda. Não pode, não pode. Merci, mas, além de plástica, o que mais você faz para ter esse pique? Não faço mais nada. Eu fiz plástica a última vez eu tinha... Eu estava na Bandeirante. Na Bandeirante. Ou na Record. Na Bandeirante. Sei lá, na Record. Sei bem. Eu estava... Era um programa que eu fiz aí que eu tinha... Quando eu saí da Globo, fiquei perdida andando por aí afora. Fiz e... Eu estava mais ou menos setenta e poucos anos. Setenta e dois, setenta e três anos, por aí. Nunca mais fiz. Agora, não quero assumir a minha idade. Acho linda a minha idade. Acho que eu, com 88 anos, sou espetacular, porque sou uma mulher que cruza perna, sou uma mulher que tem umas pernas perfeitas. Sou uma mulher que ainda... Comível. Quem gosta de comer com pimenta. Alguma época da sua vida você não achou que era uma mulher legal assim? Não, eu tinha uma... Aos quarenta e poucos anos me sentia uma bosta. Me sentia... E meu marido disse, você está velha. Você está velha, tem que dar chance aos jovens. Foi quando ele fez Sossat e Babydoll e não me botou. Eu não entrei. Eu dei a chance de entrar a Odete e Lara, as mulheres bonitas naquela época. E fiquei olhando e fui fazer plástica. Enquanto elas estavam só para levando Sossat e Babydoll, que a empresa era do meu marido. E ali ele se apaixonou por uma delas, pela Odete. Não sei se a Odete gostou dele, mas ele se apaixonou por ela. Eu andei fazendo uns esporrozinhos ali e comecei a perceber que o caminho não era largar. O caminho era enfrentar. E a Cloprado também me ajudou muito. Terci, besteira. A Carla Tivelli, também muito minha amiga. Terci, deixa de ser boba. Meu marido é um pilantra. E eu comecei a ver. Falei, eu quero teatro de novo. Aí botei ele para correr. Era o teatro cultura, que era meu. Eu tive aquele teatro cultura há 10 anos. Nas minhas mãos. E, Terci, hoje você se cuida? Passa cremes nas pernas? Não, creme eu não passo. Eu gosto de dormir labisada. Não faço nada disso. Mal tomo banho. Gosto muito pouco de banho. Eu me lavo da minha maneira. Me lavo muito bem. Me lavo muito bem. Me limpo muito bem. Me enxago sempre quando faço xixi. Sabonete perfumadizo preparado para mim, para não ter mau cheiro de velha. Cheiro de velha é horrível. Eu sou uma mulher vaidosa. Mas não faço trabalho de ginástica, de comida. Eu como tudo. Ontem, para dormir, eu comi oito pastéis. Nossa. Para dormir. É porque é admirável a sinergia, né? É admirável. Você é uma mulher privilegiada. Sou, mas sou. Sou uma mulher de estudo. Quando morrer, estudo dá, porque eu não tenho uma dor em lugar nenhum. Eu sou leve, ó. Sou leve. Mas nenhum estimulantezinho Guaraná em pó. Não, Guaraná em pó eu tomo quando eu acordo meio cansada, meio sonada, às vezes meio resfriada. Não quero sair da cama, não admito. Tem que sair. Aí tomo Guaraná em pó. Mas normalmente é o contrário pelo que você estava falando. Você tem valorates para baixar a bola. Para trabalhar. Para trabalhar. Não posso misturar. Para trabalhar, uma hora antes do espetáculo, eu tomo um loráquio de uma miligrama de criança. E faz efeito de droga. Já consumiu droga? Já experimentou alguma droga? Eu não bebo nem cerveja. Não gosto nem de Coca-Cola. Bevo muito pouco. Não bebo. Chufo muita fruta. Gosto muito de uva. Uva mosquetel da boa. Você cozinha em casa? Eu cozinho. Só gosto da minha comida. Aqui como no Paz Mendonça, que é uma deliciosa, como no Gijito, que é deliciosa, como no Bolinha, que é deliciosa. São as caras que eu gosto de comer. Tem um prato que você faz para o Boni? Não tem? A carne assada. A carne assada do Boni. Chama carne assada do Boni. Não me comprado. Porque o Boni, quando era pobre, aí quando eu não era presidente da Globo, ele ia para a minha casa para fazer os programas. A gente ia ficar... E ele ia sem comer. Era pobre mesmo, né? Então, eu fazia um jantarzinho. Uma carne assada, ele comia toda. Eu falei, esse cara gosta de carne assada. Eu sempre gostei dele pela inteligência dele. Eu me apaixonei pela inteligência do Boni. Ele me ajudou. Eu era estrela, e ele não era. Quem era estrela era eu. O que ele me dava de inteligência, eu fiquei apaixonada por ele. Mas só pela inteligência dele? Você nunca se apaixonou de fato pelo Boni? Se não, eu dizia, pô. Porque uma trepada aqui, outra trepada ali, não faz mal a ninguém. Não tem diferença. Nunca. Eu apaixonei com um filho. Aquela coisa... É o filho que eu queria ter. E que me ajudava. E que eu decidia. E que resolvia meus problemas. Boni, eu quero uma série. A ver se arranja para mim. Boni arrumava passagem para me viajar. Então, eu fiquei muito amiga dele. Quando roubaram o carrinho dele, roubaram o Volkswagen dele, ele chegou, roubaram o meu carro. Puto da vida. Porque ele... Porra, porra, porra. Roubaram o meu carro. Porra. Eu saí e fui comprar um carrinho para ele. Comprei um Volkswagen e deixava ele. Ele ficou doido. Mas uma vez, quando levaram um carro, os amigos teus estavam fugidos, levaram o teu carro, você encomendou um trabalho em centro espírita, não foi? Não, não. Aí foi na ditadura. Foi? Foi na ditadura que eu emprestei meu carro para fugir os caras. Será que agora ele está em perigo? Vamos falar isso? Eu dei meu carro para eles fugirem. E fugiram. Dormiram na minha casa. Desci, no... Mas era tudo molecagem, porque eu não sabia o que estava fazendo. Era tudo molecagem minha. Desci, no seu livro, você confessa que fez alguns abortos, né? Fiz oito. Você acha que o aborto deveria ter uma legislação no Brasil mais adequada? Como é que você... Não sei, meu filho. Cada um manda na sua xereca. Para quem vai mandar na minha? Eu vou pedir licença? Não presta licença a ninguém. Eu arranjava uma parteira, aquela que me fazia mais fácil, porque eu peguei um filho. Eu não fui fazer filho. Eu fui trepar. E fiz um filho. Agora tem que tirar essa merda, porque eu não posso ter. Eu não posso comigo. Como é que eu vou ter uma coleção de nove filhos? O governo não tem nada a ver com isso, muita gente. Nem padre, nem ninguém. Eu acho que padre devia ficar rezando lá, enganando os outros, né? E o governo cuidar mais das suas obrigações do que estar se metendo na vida particular. Na vida particular, porra! Antigamente, a gente pescador pescava peixe e vendia na porta da gente. Hoje o pescador não pode mais... O mar é do governo? O mar não é dele? Para que esse controle com o mar? Deixa os pescadores pescar e vender os peixes para a gente, porra! Você falou um pouquinho de religião, de padre. Você não é muito católica, ou é? Não, não sou, não. Não sei o que é que eu sou. Eu sei que eu tenho uma força muito grande, eu tenho uma proteção espetacular, porque eu não aprendi nada com ninguém. Sou analfabeta de pai e mãe. Tive uma escola, tinha terceiro ano primário. Eu não passei. Ela perguntou, o osso do joelho, como é que chama? Eu falei, cravícula. Você vê. Você vê como é o que eu estudei. Igreja nunca te ensinou nada? De fé, de... Não, e gostava de igreja só para sair de casa, para poder dizer, vou à missa, vou ao catecismo. Vou ao catecismo, vou à missa, vou cantar na igreja. Papai deixava. Mercê, você chora? Não. Nunca chora? Não gosto de chorar. Minhas lágrimas, quando saem, são verdadeiras. Não tenho lágrima de cocodilo. Não choro à toa, de jeito nenhum. Não tenho saudade de ninguém. Não tenho amor por ninguém. Não tenho ódio por ninguém. Não tenho mágoa. Não tenho inveja. Hoje, não tenho nada disso. Mas qual foi a última vez que você chorou? Você lembra? Eu chorei. Foi o que eu chorei. Olha, para te contar, nem sei. Eu não choro. Minhas lágrimas não vêm. Você reza, Dersin? Perde alguma coisa? Não, não sei. Nem o padre nosso eu sei. Gente, eu fico no padre nosso que está no céu, tem que ir embora, vou para a casa. E já misturei tudo. Nem perco tempo, nem fico embromando os caras. Mas à noite, quando você se deita, se você faz plano... Não, não deito, desde que dê uma pedra e levanto que dê uma vaca. À noite, eu vou meter aqui e fico por aí a porta. Não tem nem tempo de pedir nada. Não, não peço e não ofereço. Não peço e não ofereço nada disso. Eu li que você gosta de viajar com a sua família. Ah, viajar é comigo. Aí uma coisa que eu não me lembro, saiu ainda é inveja. Quando vai viajar, eu fico inveja. O que você faz nas suas viagens? Eu viajo. Eu viajo, vou em todo lado, não sei nada, fico sabendo depois. O que é aquilo ali? Por que aquilo? Por que essa pirâmide? Como é que eles fizeram isso? De onde é que vem essas pedras? Então, eu não quero saber da história. Eu quero saber aquilo que me compete. Então, você vai a shows, vai a teatro? Vou. Eu vou ver. Eu vou... Nos Estados Unidos, eu vou todos, quase todos os shows. E agora... Até troquei tudo, porra. O Fantasma da Ópera, viu? Aquele outro... Chapeuzinho Vermelho? Não, 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 não. A velha fé, velha fé. A velha fé, velha fé. Eu confundo aquela merda toda. Eu vim e gostei. Achei linda a tecnologia, mas não é nada daquilo, não é? Eu sabia que tudo muda. O que é certo? O que é certo no teatro? Aquilo? Ou o besterol que eu fazia, que era feio, e que agora se chama besterol? Ou a cultura do Brasil? Porra, que merda é essa? O que é cultura no Brasil? O que é cultura? Cultura é tudo, eu acho que é tudo. Você é a cultura do Brasil, você gosta de ser chamada como parte da cultura brasileira? Eu acho um deboche. Quando me chamam, eu acho um deboche. Porque eu acho que... Eu, de fato, sou uma pessoa extraordinária no país. Porque eu movimentei um país. O país me conhece. O país grita, desce, fala palavrão, vai tomar no cu. Ele morre de lei. E isso é cultura, então? Isso é cultura? Virou cultura. Mas quem diz que tomar no cu é feio? Mas quando você chama... Então, se alguém te chama de cultura brasileira, você fala, não é nada disso. Eu nunca quis ser parte disso. Eu deixo ele se masturbar. Isso é masturbação. Isso é falta de assunto. Falta de assunto, sabe? É para poder viver, para se defender a vida. Terci, você diz no seu livro que você nunca deu a menor bola para crítico, não é? Não, nunca dei, não dei. Mas eles nunca me deram. Eles é que nunca me deram bola. Nunca falaram de mim. Sempre quando falam de mim, era pejorativo. Sempre quando... Nunca falou do meu sucesso. Porque uma artista como eu, num país civilizado, não era o que eu sou. Era tratado com muito mais respeito. Pela imprensa. Hoje, por exemplo, eu pedi, fui lá pedir o bônio, encarecidamente. Até hoje, eu estreio, a Cristiane fez um lançamento da cultura de 70 anos na Praça Tiradentes. Deu uma chamada. Para você. Os jornais não deram. Então, não é um desrespeito? O que esse país quer? Quer Lula? Então, vai ter Lula. Desci, em 60, você fez Dona Violante Miranda. Nós temos também umas imagens que a gente gostaria de mostrar para o nosso telespectador também ter uma ideia da sua carreira. Já que você está falando... Está bem, para disfarçar o ambiente. Mas que porcaria, como é que pode morar numa vimboca dessa? Isso é uma coxiga, uma maloca. Quem é que fica com a criança quando você vai para o serviço? A vizinha aqui do lado, ela tem uma menina. E quando fica com a cara, ela vê que a gente não leva para a casa dela só por esse menino. Não toque em cima da criança, menina. Não é que você tenha nada, mas pegue. Saldinho. Polidora, eu tire o chapéu. Já falei quando eu vou na casa de quem quer que seja, tire o chapéu. Ô, que homem reverente. Tô à vontade, filha. Olha, eu tô à vontade, minha filha. É que não dá mesmo para ficar melhor. Senta aí da minha cama. Ah, calma. Esse filme é de 1960. Que diferença você sentia entre o ambiente do teatro e o ambiente do cinema? Você acha que o teatro era mais rico? Nem me lembrava o que estava fazendo numa coisa. A minha posição era exclusivamente sobrevivência. Eu não pensava nem arte aqui, nem arte ali, nem eu estou fazendo, estou preparando um esquema, estou estudando para ser, para deixar de ser. Eu queria chegar aos 88 anos e amanhã quero chegar aos 150. O resto, eu não quero saber se aquilo é cultura, se aquilo me vale a pena. Eu passei pela vida, eu vi tudo e eu fiz tudo. Eu vivi e não me machuquei, eu estou inteirinha, nem coração eu tenho. Eu não tenho mágoa em rinho, eu não tenho mágoa em pulmão, eu não tenho mágoa em coração. Então, nada disso para mim valeu nada, nada representa nada. Tem os sabidos que tiram proveito disso e fazem. Isso aqui é a cultura. Então, nós temos que valorizar. Então, manda um memorando, tem sorte. Então, quando é viado, ganha logo, manda uns pedidos e vem verba. É uma beleza. Eu nunca me preocupei. Tinha uma mulher chamada Baba Eleodora, que falou uma vez para mim, não gosto de você, não gosto do seu teatro. Aquilo chegou para mim, nunca mais fui perguntar a ninguém se gostava. Nunca mais pedi um tostão para ninguém. Descerci, por que você pôs, então, o Sábado Magaldi, um postfácio no seu livro? Não fui eu, foi a Maria Adelaide. A Maria Adelaide lembrou dele que, de fato, o Sábado Magaldi foi uma das pessoas carinhosas comigo. O Sábado Magaldi, como está bem, a Helena Silveira. Você fala no Décio de Almeida Prado também. Décio de Almeida Prado, um dia, foi me assistir e foi me cumprimentar. Fiquei tão comovida. Décio de Almeida Prado era gente, parente de Matarazzo. Então, eu fiquei assim, mais bacada. Vai cumprimentar a mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito simples. E nunca me veio à cabeça, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu nem sei o que eu sou. Hoje eu estou vendo que, diante das coisas que apresento por aí, eu sou importante. Mas, para mim. Para mim. Diga. Você acha que, porque você sempre foi cômica, que a imprensa... Eu não sei, porque eu não sou cômica. Eu sou uma artista, eu sou uma mulher séria. Eu sou muito séria. Eu acho que é difícil falar sério. Quando você falou de Madalena e outras coisas que você falou aqui, mesmo que você quer falar brava, você precisa falar... Lá vem a Terci com outra. É difícil falar sério. É, mas eu tenho uma característica. Porque você há 80 anos que me vê. Você me vê. Eu nunca saí da pauta. Eu nunca saí para fazer nada, para criar filho. Eu nunca saí porque fui expulsa do teatro. Eu nunca saí. Eu nunca saí. Eu saí quando eu tive minha filha, quando eu fiquei tuberculosa. Fiquei um ano fora. Eu voltei correndo para trabalhar. Não me aceitaram. Porque você estava sumida? Porque... Não. Não tinha mais vaga. Eu pedi emprego. Fui no teatro, Casa de Caboclo. Já tinha minha vaga tomada. Então, fui lutar para outros lados. Fui lutar para outros lados. Quando, na Casa de Caboclo, eu fui chamada pelo Jardel Jecos para fazer uma peça. Eu estava trabalhando no cabaré na Lapa, quando ele foi lá me assistir. Eu gosto dessa mulher. Ele já tinha esquecido que eu estava na Casa de Caboclo. Ele já tinha esquecido. Aí, o costal de Mesquita foi lá dentro do cabaré e me chamou. Vai lá no teatro, que é o Jardel que eu falar com você. Eu não gosto desse homem. Ele me tocou no teatro. Ele me tocou no teatro dele. Eu fui vender perfume. Eu não tinha dinheiro para comprar leite para minha filha. Fiz perfume, comprei vidro na Rua Biscônia de Rio Branco, e comprei essência e fui fazer para bater nas portas dos edifícios para vender. Eu fui vender no teatro. Ele me tocou. Fiquei com ódio dele. Eu vou ver uma praga nele. Eu errei na porta do teatro. Esculhamei e falei, não vou. Desci, você gostaria de viver mais 80 anos para fazer o quê? Eu não sei se eu gostaria. Eu quero ver até onde eu vou. Sou tanto de olho. Como é essa história de você ter ganho na loteria esportiva 15 vezes? Ganhei porque joguei. Eu acompanhava, eu fazia esquema. Você assistia os jogos? Assisti os jogos. Eu assistia. Uma vez ganhei e me tirou da merda. Eu ganhei 350 anos por zero. Comprei um apartamento que tem até hoje. Você continua jogando em loteria, não? Abacalhou. Depois não é. Hoje eu ganho mais dinheiro. Hoje eu ganho mais dinheiro. Não tenho tempo de fazer, de acompanhar a vida, a vida emocional dos jogadores. Por quê? Eu joguei no Vasco e deu um time ordinário danado. E eu botei empate. Botei o outro e botei empate. E deixei o Vasco com toda a categoria dele. Ganhou o outro. É, por quê? O Vasco está na merda. O Vasco não está recebendo. Então, estou tudo emocionalmente... Não só pela loteria, Dersi, você acha que você tem sorte? Eu sou de muita sorte. Sortuda. Não, eu sou uma mulher de sorte. Eu sou uma mulher que eu vi de onde eu vi e estou aqui. E essa sorte espiritual vem de onde ou é a casa? Não sei. Ah, se eu soubesse, eu ia abrir uma banca. Aí eu ia ensinar a todo mundo como é que fazia, mas não sei não. Eu perguntei de espiritual que você falava, estou passando por essa vida e pronto. Você vai passar dessa vida para onde? Eu não sei se estou passando por aqui não, se eu vou ficar. Eu não sei não. Ainda não me falaram para onde eu vou. Eu sei que eu fiz meu túmulo. Agora, porque eu fiz o túmulo, tem a impressão que não sou eu que vou ficar lá. Você tem uma pessoa que... Já tem minha irmã lá. Quem sabe que o túmulo não era para ela. E eu fiz para mim. Mas por que você fez o túmulo, Dersi? Você pode explicar? Era na sua cidade lá em Madalena. Eu fiz o túmulo, em primeiro lugar, eu adoro minha terra. Em primeiro lugar, Madalena é uma terra turística, mas não tem turismo. Porque os prefeitos que vão não interessam que desculpem Madalena. Eles não querem que Madalena cresça. Eles querem Madalena numa fazenda para eles comerem e roubarem. Porque tem verba para essas cidades filhas da puta, infelizes, assim. Tem verba. Uma verba ótima. Toda quarta-feira chega verba na mão deles. E eles, ó, não aparecem. E eu fiz lá o túmulo para chamar a atenção de Madalena. Fiz o túmulo. Fiz o museu para chamar a atenção. E botei um livro. Mais de dez mil pessoas passaram por lá. Eu encontrei com um maleiro, um maleiro em Brasília, que encontrou comigo quando eu saltei do avião. Dando assim, eu fui numa comitiva de ônibus à sua terra para ver se eu estou. Achei aquilo legal. O maleiro. E o museu está aberto ainda? Não, o museu não está. Não tem... A casa deu cupim. A casa que o prefeito me deu. E ele brigou com a minha sobrinha. Porque a minha sobrinha queria aumento. Queria aumento. Porque ela estava fazendo teatro, dando aula e fazendo... Eu não estou sabendo de nada daquilo. Mas acabou. Acho que o que ele estava dando, eu acho que era o suficiente para as duas coisas que ela fazia. Eu estava pensando que era assim. Mas, quando eu vejo que está processando o prefeito, e ele ficou puto por causa de quê? Vai pagar dois mil cruzeiros. O castigo dele é dois mil cruzeiros. Eu não quero que ele tenha esse castigo. Eu quero pagar. Tem uma coisa também que me chamou a atenção no seu livro, que você disse que não gosta de buquê de flores. Não gosto de flor. Não gosto de flor. Eu recebo. Às vezes me dão vontade de jogar fora na hora. A gente não tem nenhum prazer em receber um buquê de flor. Nenhum. Nem troféu, né? Nem troféu, né? Muita porcaria junta, sabe? Eu tenho uma porrada de troféu lá. Trabalho com o caol que eu gasto para limpar aqui. Não é normal. Eu acho troféu uma babaqueça. Não sei se vocês me dessem frango assado, se me dessem dinheiro. Não era melhor. Mas eles vão para o museu desses? Você vai enviá-los para o museu? Vou fazer meu museu. Meu museu, sabe quanto fica? Não fica nem 50 mil. Você vai fazer? Vou fazer. Agora você não gosta de troféu, mas gosta de homenagem. Você falou da escola Viradouro. Ah, mas a Viradouro... Eu fiz para ajudar a Viradouro, porque a Viradouro estava lá no cu do Judas. E eu fiz para ajudar a Viradouro, porque ela disse... Ele veio para a linha de frente e não voltou mais. Está na linha de frente. Eu fiz para ajudar a Viradouro e a Viradouro me prestou aquela grande homenagem. Mas homenagem como essa, falta alguma para você receber assim? Quem que devia ter? Eu não gosto muito de homenagem também não, sabe? É muito cansativo. Você acha que já houve o reconhecimento? Já existe um reconhecimento sobre a tua história? Eu não sei lá se existe. Também se não existir, para que eu quero? Está todo mundo fodido? Para que eu quero? Para que eu quero reconhecimento? Eu quero que faça como eu sou hoje. O público vai ao meu teatro. Me aplaude de pé. Eu entro e quando eu saio. Porque pior é quando aplaude na entrada e na saída vai. A Fernanda Montenegro, ontem do Globo, reclamou que na carreira dela tem quase tudo, só não esteja na plateia o presidente da República. Você tem uma ambição como essa? Eu não. O dia que ele for eu vou tremer tanto. Mas por que você não vai? Porque eu vou. Porque quando fala que tem uma personalidade qualquer... Não, não, não. Eu fico querendo apurar e me embuceto todo. E se você desfilaria outra vez de seios nus? Não, aqui sou convidada pelos gaviões para vir. Ele não pensa que eu vou desfilar. Mas vou fazer uma surpresa. Qual é a parte do teu corpo que você mais gosta? Eu me acho linda. Eu me acho toda muito boa. É bastante ter uma roupa bonita, saber jogar, que parece uma viada lá em cima. Você tem uma cor que você gosta mais de vestir? Não, eu gosto preto, gosto do... Eu não gosto de marrom, não gosto de azul marinho. Bom, você fala de reconhecimento aqui, misturando um pouco com o Presidente da República. Você contou a história da Dona Ruth. E você foi entrando na sala dela porque, afinal de contas, você era Dersi Gonçalves. Você, Dersi Gonçalves, abre qualquer porta? Qualquer porta. Fui na Embaixada do Brasil pedir porque roubaram a bolsa da minha amiga fazia duas horas. Três horas nós estávamos embarcando para o Rio. E roubaram a bolsa dela com o passaporte. Em Miami. Eu falei, e agora? Vamos à Embaixada. As portas se abriram. Tinha uma fila enorme. Eu passei... As portas se abriram porque eu era Dersi Gonçalves. O carinho... Tanto que eu vou... Vou voltar, lançar o meu livro que eles pediram... Em Miami. Em Miami. O Embaixador, o cônsul, para lançar o meu livro. E vou fazer mais dez espetáculos lá. Então... Qualquer porta se abre. Até do xadrez para mim. Já se abriu alguma vez? Já foi preso? Nunca ninguém teve a audácia de me botar a mão. Nunca lhe dei essa confiança de perder minha moral de algum polícia, ou algum detetive, ou algum delegado me botar a mão. Mas você já teve censura em cima de você na época do teatro? A censura tinha. Tinha. Mas quando esculhava eles... Não pode falar puta que pariu. Pois é, tá bem. Eu tenho cinco puta que pariu. Eu falo três puta que pariu. Pode? Por que eu não quero mais dizer três puta que pariu? E acabava falando todos eles na cara dele. Desci. Desci. Nunca desrespeitei. Porque acho que o meu palavrão não é palavrão. É para fazer grátis. Desci. Nosso programa chegou rapidamente ao fim. Fifo. Fifo. Você... Eu acho que foi bom. Você quer dizer alguma coisa? Eu acho. Estou muito contente. Estou muito satisfeita. Não pensei. Pensei que fosse daquele esquema antigo. Terrorismo. Mas eu não tenho medo de terror. E eu vim preparada para dar respostas de acordo com o que me perguntaram. Vocês são muito educados. São muito gentis. É gente muito fina para o meu gosto. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigada. Queria agradecer também a nossa bancada de gente fina aqui que entrevistou você. Agradecer a atenção do telespectador. E lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Até lá. Uma boa semana para todos e uma boa noite. Tchau. Tchau.